Música Oi niggas, o dia de hoje eu trouxe um vídeo meio diferente, não sei, me deu a ideia de gravar E eu vou gravar um do luxo, a lixo Porque, gente, eu acabei de chegar de um almoço com algumas amigas blogueiras e eu tô toda arrumada E aí eu vou tomar banho, tirar maquiagem, tirar a roupa e tal E eu quero que vocês vejam isso porque, sei lá, às vezes eu apareço aqui só arrumada, arrumada, arrumada E eu quero que vocês vejam um pouco também como é a pessoa aqui de verdade, né, como é a pessoa aqui desarrumada Então já vou juntar o útil com o agradável e vou gravar um do luxo Ó, lixo Então não corram, gravem bem essa imagem que é essa pessoa que acabou de chegar toda arrumada Falar nisso, ó, o batom que eu tô usando é o... Gente, esqueci o nome do batom Mas é da minha loja virtual, Carol Beckham Store E vai estar aqui embaixo o endereço, no box de informações Então visitem lá, logo, logo vai ter sorteio pra vocês também lá da lojinha, tá bom? Então, negros e negros lindos do meu coração Se vocês querem saber como é que a pessoa aqui vai ficar, né, o antes e o depois É só continuar assistindo o vídeo Ah, antes de... antes que eu esqueça Não esquece de dar aquele joinha Se inscrever no canal pra acompanhar todas as novidades que eu posto aqui E é isso, meus amores Bora lá começar E é isso, meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.